Bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer hora que você vai assistir esse vídeo. Então, algumas coisas no começo de aprender inglês é para aprender os cores, os números e os animais. E esse é o meu livro preferido para ensinar os cores e os animais. Então, o nome é brown bear, brown bear. What do you see? E em inglês, você sempre coloca a cor antes da coisa. Então, em português você vai falar urso, marrom. Urso, o coisa primeiro e depois a cor. O urso, é. Então, mas em inglês você fala as coisas sobre a coisa antes, o adjectives. E depois o animal. Então, você fala a cor primeiro. Brown bear, urso. Brown bear. What do you see? O que você está vendo? Brown bear, brown bear. What do you see? O que você está vendo? I see a red bird looking at me. Eu estou vendo uma olhando para mim. Então, cada vez que eu vou colocar outra, eu vou falar e eu quero ver se você pode entender as minhas palavras. Se eu falar red bird, sempre vou falar uma cor e uma animal. Você vai tentar adivinhar que cor eu falo e que animal. Red bird. Sabe o que é? Vamos ver se você está certo. Foi certo? Red bird, red bird. What do you see? Passarinho vermelho. Passarinho vermelho. O que está vendo? Vamos escutar. Ver se você sabe que vai ser na próxima página. I see a yellow duck looking at me. Eu estou vendo uma yellow duck. Sabe o que é? Ei! Pato amarelo. Yellow duck, yellow duck. What do you see? I see a blue horse looking at me. Blue horse. Blue horse, blue horse. What do you see? I see a green frog looking at me. O que está olhando, Nelly? Blue horse. Próxima página é green frog. O que é frog? Ribbit. Green frog, green frog. What do you see? I see a purple cat looking at me. Purple cat. Uh-huh. Purple cat, purple cat. What do you see? I see a white dog. Que cor é white? Que animal é dog. White dog. Uh-huh. White dog, white dog. What do you see? I see a black sheep looking at me. O que é black? Que é sheep? Black sheep, black sheep. What do you see? I see a gold fish looking at me. Gold fish, gold fish. What do you see? I see a teacher looking at me. O que é teacher? Teacher, teacher. What do you see? I see children looking at me. O que é children? Children, children. What do you see? Eu vou falar em português. Você vai falar em inglês. Tá bom? Marrom, urso. Lembre que sempre vai falar o cor primeiro. Vermelho, passarinho. Amarelo, pato. Azul, cavalo. Verde, sapo. Roxo, gato. Branco, cachorro. Preto. Avelha? Avelha. Avelha. Uro, peixe dourado. Peixe dourado. Professora. E você pode traduzir? Very good. Passa, tchau. Tchau, tchau. E aí